Alô meu parceiro Anderson da Master Drive Tamo junto meu garoto R.A. Plásticos Alô Ronaldinho, meu irmão Vamos, velho Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz E depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu nem quero nem pensar Um dia eu te perder Vou te esquecer Eu não quero nem pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz E depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza do meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu nem quero nem pensar Em um dia eu te perder Vou te esquecer Eu nem quero nem pensar Em amar você Alô, Fabinho, alô, Dani Deus, alô, essa é a marca R.A. Estúdio Simbora